Malu Cavalcante, ela que é profissional de eventos, atuando há 27 anos como mestre de cerimônias, celebrante e cerimonialista, instrutora do SENAC há 10 anos no segmento de turismo, eventos e hospitalidade. É especialista em gestão e planejamento de eventos, é comunicadora pelo Sindicato dos Radialistas do Ceará, bacharel em turismo, com formação em teologia e graduanda em psicologia. Seja muito bem-vinda, Malu.